O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, está com medo de ser preso se perder as eleições. Para Bolsonaro, existe uma conspiração nos bastidores da política para mandar prendê-lo quando ele sair do cargo de presidente. Mais da metade do meu tempo, eu me viro contra processos. Eu até já falo que eu vou ser preso. Bolsonaro sempre afirmou que só sairia da presidência morto. Mas nos últimos dias, e em tom mais baixo e parecendo que está assustado, Bolsonaro, em um podcast, afirma que se perder as eleições, vai passar a faixa tranquilamente e sair da política. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer. Qual será o fim de Bolsonaro na política brasileira? Uai, seu app de vídeos curtos.